Música Bonitinho, bonitinho Tem que fazer o que? Deixa eu adiantar a marcação Deixa eu ir com ele aqui Opa Boa Toma cura Vamos atrás Ah, estou em um negócio Opa, tem alguém aqui Tem alguém aqui Música Ok Sim Qual que é a parada, eu preciso de um vídeo para hoje Eu estou sem vídeo, puta que pariu Como que eu odeio esses pin aí Ah, não deu tempo de trocar esse negócio Calma 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 Cara Esse Lex Esse Lex é suicida Mas não tem ninguém no ponto não Calma Ixi, morreu E todo mundo morreu Easy peasy lemos quis Volta, volta Ah Não tenho tempo de curar a piranha não Caraca, é o top piranha Calma Caraca, é o top piranha não É o top piranha não Que caraca Algo Aqui está o drogas Morrei 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 na moral Volta Morri Chegou os 800 uma vez Eu pego por um nível 2 Vai, 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 vai 800, 800, 800 Chegando aos 700 Morre Não morre por mim Fernando Que eu já estou chegando Tá tipo Não chegue por minha quentinha Que ela está comigo Como que eu odeio esses negocinho dela Que ela está com quem Você desafia a Mokawa É hora de tomar a carga É hora de levar a carga Não vai ser o xe, hein amigo Som a perda? Som a perda? Que é isso mesmo? Ah Meu Deus do céu Chegou demais Por que que eu fui falar, né? Qualquer parada Eu estou querendo jogar com os caras Com os danos, com os flancos Mas a partir de hoje eu vou Do que sobrar, se sobrar tanque ou de tanque Se sobrar suporte ou de suporte E se foda Eu não vou me estressar mais com esse jogo não Tá complicado jogar esse seu filho Ok Aquele, né? Só, né? Só para dar aquele que eu sou bom mesmo Pegar um Hoshu Venecer, né? 5 4 3 2 1 Deixa me cura para mim Deixa eu curar todo mundo Hoshu Venecer tem que pegar nível 2 Nível 4 de Cronos Que amigas Que amigas Que amigas Que amigas Eu vou sentir mais forte Ah Ela cago ainda, velho Ela cago, o chireme Isso que dá rápido É só para jogar esse negócio aí, vamos jogar aleatoriamente, ver se acerta, cadê o Fernando do lanço? Se você não tiver suporte vai ficar bem difícil aí amigo, lamento te formar Escortar o apelido Ok, deixa o cara ir para trás Deixa eu pegar esse nível 2 aqui A gente já vai ganhar isso aqui, então eu só vou ficar por isso aí mesmo eu acho A não ser que a gente dê uma virada épica né, mas muito dificilmente Fugendo Vem cá, vem cá piranha, vem cá Eu vou te matar Como é que dá raiva, velho Eu sempre estou no topo do suporte Sempre estou no topo do suporte Vem cá O que é que você pode estar no topo do suporte? Não vai ficar mais forte Ah, eu sou pro ing, você está me tirando? Cadê o Mako Standard? Cadê o Mako Standard? Cadê o Mako Standard? Eita, levaram metade de chino. Eita, eu me sinto muito! Me ajuda com os inimigos! Bom jogo, bom jogo, bom jogo! Muito desculpa! Eita! Eita! Que sacanagem! Não tem problema! Claro que não tem problema! Eu fingo que fiquei vivo lá! Não tentei tempo ainda! Vem, sou eu de suporte que a gente ganha! Impressionante! Eu vou de qualquer outra coisa, se os caras não conseguem fazer o negócio deles não! Você desafia, Makoa! É hora de levar a carga! Ah! Ixi! Ixi! Vem, bora, 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 bora! Vem, bora, 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 bora! Deixa ele sair, não deixa ele sair, não deixa ele sair! Não deixa ele sair! Bom jogo! Você pode ser meu chão! Você pode ser 15 segundos! Ah! Não deixa eu voltar, não! Não! Nós somos 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Calma aqui ainda! Calma aqui ainda! Ai! Não! Dá, 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 dá de boa! Dá de boa! Fira da puta! Estou em cima de mim! Ah! Que desgraçado! Ou não! Acabou! Mas que ela fugiu! Mas galera, o vídeo é esse! Se você gostou, dá like, compartilha e se inscreva! A partir de hoje, eu vou jogar do que tiver! Se tiver flanco, eu fui jogar no flanco, se tiver dano no dano no tanque e suporte! O que sobrar eu vou jogar! Porque tá complicado jogar esse jogo! Se não! Não tem mais esse tipo de choque não! Mas se eu sou pro-ing mesmo! Somente pra deixar claro aí! Me chamem de pro-ing agora! Não sei se fica... Fica doido aí! Se eu sou pro-ing ou não! 51 min de cura! Quanto de dano? Sou 20 mil de dano? Não tem mais dano com o rei bamba aí! Fica a dica aí! Isso aí, o vídeo é esse! Valeu! E até mais! Tchau, tchau!